Pastor, hoje acontecendo a tradicional carreata de Guarapobo, era a marcha para Jesus, hoje com o problema do coronavírus, a gente tinha essa ideia da carreata, com certeza vai pegar em Guarapobo, já tem vários carros chegando e com certeza vai ser um sucesso, né? Então, Alecá, graças a Deus, a tradicional marcha para Jesus esse ano, vou tirar um pouquinho a máscara aqui, que dá para tirar? A tradicional marcha para Jesus se tornou a carreata para Jesus, um evento que vai marcar a nossa cidade, é a primeira vez que acontece, né? Por causa dessa situação que tem acontecido aí, agora graças a Deus e tenho certeza que vai ser uma bênção, tem um monte de carros chegando, ainda dá tempo, vem para cá, que nós vamos balançar essa cidade, vamos clamar o Senhor e Deus vai bradar na cidade, que Deus abençoe, uma bênção. O pastor Vanderlei é uma mensagem de fé, a gente sabe que esse momento de epidemia aí, o mundo também está sofrendo, uma mensagem de fé aí para essas pessoas aqui do Guarapobo. Quero dizer a todo o povo Guarapobo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A única solução para o Brasil e para o mundo é crê no Senhor, que Ele vai dar vitória a todos que estão aí na esperança dessa cura, desse milagre, Deus vai fazer o milagre, tem feito e vai fazer muito mais. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Amém.